Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia de nós colocar essas lâmpadas aqui, Osram Co-Blue e Osram Night Breaker, então acompanha o vídeo aí. Bom pessoal, ontem eu fiz a primeira viagem à noite com o Jetta, desde que eu tenho ele, e aí eu reparei que a iluminação não está, aquele artigo galera, né? Esse carro está equipado com essas lâmpadas aqui, pelo que eu vi, elas são aquelas Philips Diamond Vision, o visual delas é bem bacana, deixa eu ligar o farol aqui, vou ter que ligar a chave. Aqui, vamos ligar o farol alto também, o visual delas é bem bacana, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas ela é uma luz, acho que na tela da câmera está parecendo bem amarelo ainda, mas ela é uma luz bem azulada. Não sei se vai dar para visualizar aqui, é uma luz bonita, principalmente o farol baixo, dá para ver que o bulbo da lâmpada é bem azul, vamos desligar aqui para poupar a bateria, que o carro está desligado. Então, a aparência dela é bonita, só que a luminosidade infelizmente à noite não é muito boa, quanto mais azul a luz da lâmpada, pior ela ilumina. Então, vamos tentar colocar aqui no farol baixo, seria legal eu ter as Night Breaker também, mas hoje em mãos eu tenho a Colblue, ela também é para ter esse efeito xenon aqui e tal, só que até onde eu lembro a Colblue não é tão azul como a Diamond Vision. Então, vamos fazer uma experiência, eu vou trocar só um lado, colocar essa aqui e deixar a Philips do outro lado para ver como é que seria a diferença de cor. Vamos começar então pela luz baixa aqui na Colblue Intense da Osa, vamos ver como é que fica. Bom galera, está aqui a Osa Colblue, ela também tem esse objetivo de ser uma luz que tem aparência azul, não é o que eu estou procurando no momento, mas é a lâmpada que eu tenho na mão agora. A gente teve uma parceria um tempo atrás com a Osa, eles me cederam algumas lâmpadas, então a gente tem essa aqui e vamos tentar usar como é que fica. O que eu já comparo de cara, pelo que eu vi na internet, eu procurei pelo código da lâmpada que estava instalada no Jetta, que é a 12972, ela é a Crystal Vision Ultra. Então, pode ver que o bulbo da lâmpada é bem azul, está vendo? Comparado com a Colblue, essa aqui é bem mais translúcida, o bulbo da lâmpada. Então, eu tenho a esperança de que ela seja um pouquinho mais amarelada e emita um pouquinho mais de quantidade de luminosidade. Então, vamos instalar uma aqui em um farol para observar qual vai ser a diferença. Bom galera, durante o dia e no vídeo, talvez vocês não consigam ter noção, mas ela ficou sim uma luz mais amarela. Deixa eu tentar focar aqui, depois eu tiro um print e monto uma montagem e coloco aqui no vídeo. E aqui é mais azul, mais branca, consegue ter, ver essa diferença aqui na parede, aqui é mais amarelo e mais intenso, e lá é mais azulzinho e mais fraco. Então, eu acho que eu vou ter um bom ganho de luminosidade no farol baixo, mesmo a lâmpada osa sendo essa cor Blue. Então, já de cara fiquei mais satisfeito com esse resultado, né galera? Depois de um tempo, a gente prefere ter a questão, a luminosidade também tem a ver com segurança, né? Você está aí com a tua família, com a tua esposa, com os teus filhos no carro, não é só aparência. Então, a gente quer ter uma luminosidade melhor. Então, tenho certeza que essa lâmpada aqui, da osa, vai me atender melhor do que a lâmpada Crystal Vision Ultra da Philips. Não, porque a osa é melhor que a Philips, galera, pela questão da proposta da lâmpada, né? Que é a cor Blue, pelo que eu vi, ela tem uma luminosidade melhor e não é tão azul como a Crystal Vision Ultra, né? Bom, pessoal, outra lâmpada instalada e é notório. Agora, tenho certeza que vocês vão notar, né? Lá, amarela igual aqui e a intensidade bem maior. Vou tentar ligar a luz alta, né? Aqui na luz alta, a Philips ainda está instalada. Vamos passar a luz alta aqui. Aqui, ó. Olha a diferença de tonalidade, né? Embaixo é bem mais amarelo e aqui em cima é um azulzinho mais claro. Aqui, quem sabe, no farol a gente já consegue notar a diferença, ó, tá vendo? Claro que essa luz é mais bonita, né, galera? Você olha pro farol aqui, mais clarinho. Só que à noite não adianta ser bonito e não iluminar, né, galera? É questão de segurança, né? Então, vamos partir pra colocar agora, então, na luz alta as Night Breaker Unlimited. Então, vamos lá. Bom, galera, aqui nós vamos partir, então, pra instalação da Night Breaker, né? Aqui, com certeza, a gente consegue notar aqui, ó, eu tava olhando o código da lâmpada aqui, ela é o mesmo, é 12972, que é o Crystal Vision Ultra. Olha como o bulbo é um azul bem forte, tá vendo, ó? Então, aqui já na Night Breaker, a gente tem só umas faixinhas azuladas pra dar um pigmento um pouquinho mais claro pra lâmpada, mas no filamento mesmo ela é totalmente translúcida, ó. E aqui, sim, a gente tem uma proposta diferente de lâmpada, né? É 110% mais luminosidade que uma lâmpada convencional, alcance de 35 metros maior e um brilho 20%, né? Então, uma luz 20% mais clara do que a lâmpada convencional, né? Mas, claro, galera, como não existe almoço grátis, né? Aí a gente tem a vida útil menor do que uma lâmpada convencional, né? Então, aqui tá os gráficos, ó, de luminosidade, de distância, de cor, né? Então, aqui os branquinhos, que a Night Breaker é maior em todos, mas chega aqui na vida útil, marca metade da vida útil de uma lâmpada convencional, né? Então, esse é o único detalhe ruim, ponto negativo dela. A gente vê que ela tá ainda lacradinha, ó. Vamos abrir a caixa aqui e eu já comparo as lâmpadas aí. É bom, galera, como vocês já devem ter notado, eu acabei reparando que realmente, ó, na alta a lâmpada também é H7, né? Pra mim é surpresa, eu não lembro de algum carro que eu tive que a luz alta e a luz baixa era a mesma lâmpada. Geralmente é H7 na baixa e H1 na alta, né? E esse carro usa lâmpada H7 lá no farol baixo e H7 no farol alto também. Então, essa lâmpada H1 que eu tenho aqui, a Night Breaker, não vai servir na luz alta do Jetta, né? Então, nós vamos ter que providenciar novas lâmpadas, né? Pra substituir essas lâmpadas aqui da luz alta, né? Então, principalmente na luz alta, onde a gente quer mais eficiência, né, galera? Quando a gente tá na estrada, à noite, que aí a gente tem que colocar uma lâmpada que propicie maior luminosidade, não só visual, né? Então, de qualquer maneira, na sequência do vídeo eu vou esperar anoitecer e vou fazer uma filmagem aí pra passar pra vocês como é que ficou a diferença, né? Da luz baixa e da luz alta. Vamos ver se na estrada a gente consegue ter a noção da diferença aqui da da Crystal Vision Ultra pra essa Osra Cool Blue que eu coloquei na luz baixa. E aí a gente finaliza o vídeo por hora e fazemos um novo vídeo aí assim que eu adquiri as lâmpadas H7 pra luz alta. Pessoal, já de cara, eu já vi aqui que a luminosidade dessa lâmpada realmente é bem melhor. Ela é mais amarela e ela ilumina muito. Vou passar a luz alta aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo como a luz alta, ela quase não dá diferença, ó. Ela é uma luz mais branca, né? É uma luz clara, mas ela não ilumina tanto. Então, se consegue notar aqui a diferença, ó. Então, com certeza a luz baixa já ficou bem melhor. Eu vou regular a altura dela, que ela tá um pouquinho baixa, né? Mas falando de luminosidade, ó. Luz alta, luz baixa, luz alta, luz baixa. Então, com certeza, se colocar a Night Breaker na luz alta vai melhorar a luminosidade também. E aí E aí E aí E aí O que é isso?